Como não fazer o número na hora ali do parto, na hora da força para expulsar o bebê? Minha linda, isso é inevitável, tá bom? Porque se houver fezes ali, bem próximo do reto, isso vai acontecer. Por quê? Eu tenho que falar com palavras assim para não ser censurado o vídeo. Isso vai acontecer, tá bom? Por quê? Porque a força que a mulher faz ali, ela é muito semelhante à força do número 2. E a expulsão, a contração para expulsar o bebê é extremamente forte. Isso só não vai acontecer se estiver realmente limpinho ali, tá bom? O final ali do reto, tá bom? Mas se houver fezes ali, vai sair, tá bom? Mas fique tranquila porque a equipe médica já está acostumada a lidar com isso. Eles vão estar ali limpando e você nem vai ver, vai ser rapidinho.